Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a criar topografias, vamos aprender a modelar esses objetos, que são objetos na verdade um pouco complexos visualmente, mas que são bem tranquilos de se modelar. Então primeiro eu quero mostrar para vocês aqui algumas referências que eu já separei, são referências simples, mas referências que mostram qual que será o nosso objetivo. Então aqui na primeira aba eu tenho uma topografia através das cores, então vocês vão notar que as cores revelam aqui a altura de cada parte da topografia, onde eu tenho a cor azul é a região mais baixa, onde eu tenho a cor verde é uma região ali periférica, que é uma região mediana, temos a cor amarela que é uma região mais alta, e temos a cor vermelha que simboliza o topo. Essas cores são apenas representativas, mas mostram bem aí o que nós temos. Na próxima aba nós temos algumas partes relativas à matemática, a parte de medição, onde a topografia pode ser utilizada não só no terreno, mas numa cidade, num estado, num país inteiro, para poder identificar áreas mais baixas, áreas mais altas, e eu recomendo para vocês que não sabem nada sobre topografia, dê uma olhada aí num vídeo do YouTube ou alguns vídeos que sejam, mas entenda um pouquinho, que é importante até mesmo para você se orientar sobre o assunto, para você entender mais e fazer alguns modelos mais interessantes. Na próxima aba nós temos aqui uma topografia através de relevo, que é uma topografia onde nós temos a base, identificada aqui pelo valor zero, ou seja, a base planificada na altura menor possível. Ao lado aqui nós temos a altura de 100 metros, depois 200, depois 300, e todas essas alturas identificadas através desses símbolos aqui, como vocês podem ver aqui, como se fossem shapes. E isso, obviamente, nós podemos relacionar isso aqui também no 3D. Na próxima aba nós temos esses shapes vistos pela vista top, então vocês notam aqui que os shapes vão centralizando, quanto mais ao centro, mais alto será a região, conforme a nossa imagem anterior. E mais à frente eu peguei aqui algumas imagens do Google Maps. O Google Maps, como vocês sabem, ele também tem a visualização de relevo, que mostra as partes mais altas, as partes mais baixas, enfim. E para finalizar aqui eu peguei uma imagem, eu tenho a região aqui da Vila América, do Parque Estadual, então essa região aqui eu vou fazer a parte de topografia dela, claro que é uma topografia básica, não tem nada a ver com a topografia profissional, mas só para que vocês entendam melhor aqui como que vai funcionar se você for capturar uma topografia de qualquer terreno que você tenha. Então voltando aqui dentro do 3ds Max, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender aquela primeira topografia que nós vimos, essa topografia aqui através das linhas. Então vamos abrir o 3ds Max e vamos começar aqui a criar as nossas primeiras linhas. Então na vista perspectiva, vou aumentar aqui a vista, maximizar, vamos lá no painel Create, Shapes e Line, e aqui nós vamos criar uma linha, vamos criar aqui um círculo qualquer. Eu vou criar um formato, por exemplo, de um amendoim, eu vou vir aqui, vamos contornar aqui com a nossa linha, não precisa ficar exato, então eu criei aqui o meu primeiro contorno, como vocês podem ver, um contorno relativamente simples. Agora eu vou selecionar essa linha, selecionei toda a minha linha aqui e vou aplicar um Outline. Então clico no botão Outline e vou aplicar um Outline aqui interno. Vejam que a linha agora foi reduzida aqui um pouquinho, certo? Reduziu o tamanho dela. Vou criar mais uma linha aqui, então vamos lá no painel Create, Shape e Line, e aqui eu vou criar uma nova linha dentro desse contorno. Também, mais uma vez, reforçando, não precisa ficar exata, nós podemos voltar aqui e editar posteriormente. Vou criar uma linha aqui também. Ok. E vou criar mais uma linha nessa parte aqui. Então vejam que nós vamos criando aqui uma espécie de cadeias de montanhas. Isso tudo representando por linhas, por Shapes. Aqui eu vou criar mais uma linha nessa parte aqui. Nos próximos Shapes também vou criar novas linhas nas partes internas aqui desses Shapes. Representando aqui, cada uma linha vai representar uma altura. Então nós vamos criando linhas até chegar mais ou menos aqui na parte central do nosso objeto. Ok. Perfeito. Criamos as nossas linhas. Vou tirar o grid aqui para não atrapalhar muito. Vejam que as linhas estão representadas aqui na vista perspectiva. Eu posso criar aqui um container, como se fosse uma região de mapa. Então vou criar aqui, por exemplo, um retângulo. Vamos criar aqui em Shapes. Retângulo. E fazer o contorno de toda essa área aqui, como vocês podem ver. E observem que as linhas, eu posso voltar a qualquer momento nelas e editá-las. Então aqui, por exemplo, eu vou aumentar essa parte aqui. Fazer uma suavização aqui dessa subida, digamos assim. E aqui eu posso também movimentar essas linhas. Posso aumentar ou reduzir a qualquer momento. Só que nesse momento isso não é importante. O que nós temos que fazer agora é separar essas duas linhas aqui. Então vou selecionar essa linha. Vou vir aqui no painel lateral, em Edit Geometry. E vamos dar um Detect. No botão do Detect, clicamos em OK. E agora essas duas linhas aqui foram separadas. Temos uma linha de cada. Mais ao lado aqui, as outras linhas não estão separadas. Aliás, não estão juntas. Mas nós temos que juntar, se eu quero que elas possuam a mesma elevação. Então, por exemplo, essas três aqui eu vou juntar através do Itet. Vamos juntar aqui através do botão. Certo? As três linhas aqui foram unificadas. Vou fazer o mesmo com as próximas. Damos aqui um Itet. Juntamos as próximas linhas. Vejam aí que as três foram unificadas. E o mesmo exemplo aqui vamos fazer com o topo. Então vamos juntar os três topos aqui, unificando. Ok. Temos aqui as várias linhas agora. As linhas estão já separadas aqui na nossa vista. Vou selecionar o retângulo. E esse retângulo aqui vai servir de base para que eu possa criar essa montanha aqui. Então, selecionei esse retângulo. Vamos lá no nosso painel Create. Geometry. E selecionamos Standard Primitives. E vamos até o menu Compound Objects. Compound Objects nós temos aqui um botão chamado Terrain. Já é bem sugestivo esse nome. Então clicamos aqui sobre o botão Terrain. E ele vai criar aqui a nossa primeira parte da topografia. Veja que ele criou um modelo. Um modelo simples. Vamos selecionar agora só a parte central da nossa topografia. Vamos selecionar esses círculos. E vamos começar a subir em relação ao eixo Z. Então, eu vou subir um pouquinho aqui em relação ao XZ. Vou tirar a última seleção. Vou subir mais um pouquinho. Vou tirar a última seleção. Subo mais um pouquinho. Tiro a última. E assim por diante. Até chegar no topo aqui do nosso modelo. Então, chegamos aqui no topo do nosso modelo. Temos aqui essa parte aqui de topografia de representação. Selecionamos o nosso Terrain mais uma vez. Vamos lá no painel Modify. E agora vamos juntar toda essa informação de topografia. Vamos utilizar aqui para isso a ferramenta Pick Operands como referência. Por que como referência, Daniel? Porque depois nós podemos editar essas curvas aqui manualmente. Então, vamos juntá-las agora através do botão. E eu vou clicar em uma por uma começando da base. Então, primeiro eu vou clicar na maior linha. Depois na segunda maior. Depois na terceira maior. E assim sucessivamente até chegar no topo. Vejam aí que criamos aqui o nosso Terrain. Nosso efeito aqui de relevo. Agora, com esse efeito aqui, eu posso vir aqui nessas linhas a qualquer momento. E aumentar, por exemplo, o tamanho aqui dessa parte da montanha. Então, vejam que ele vai aumentar essa parte aqui. Nós selecionamos através da nossa referência. Eu vou aumentar essa parte aqui. Vou selecionar o topo também e vou aumentar a altura dele. Aqui deu uma diferença. E vejam que vai criar aqui uma espécie de cadeia de montanha. Aqui o mesmo procedimento. Vou aumentar o topo dessa parte aqui. Posso abaixar um pouquinho a outra. Enfim, temos aqui a nossa referência de topografia básica. Essa aqui é a referência que nós temos apenas para visualizar qualquer efeito aqui de montanhas, por exemplo. Agora, a gente pode utilizar, dentro dessa própria ferramenta, que é uma ferramenta para topografia, nós podemos utilizar aquele sistema de cores, aquele sistema que nós vimos lá na primeira imagem. Esse sistema aqui. Então, para a gente poder fazer isso, nós vamos primeiro entender o que é essa montanha, qual é a altura dela. Então, aqui o próprio programa já me fala que a elevação máxima dessa montanha aqui, ela está em 135 centímetros. Obviamente, o meu sistema de medidas, ele não vai me dar a medida de uma montanha real. Isso é até claro. Mas aqui, representando a montanha, nós temos um objeto pequeno de 135 centímetros. Como se fosse uma maquete de uma montanha. Agora, a referência de elevação que eu tenho aqui, do ponto zero até o ponto máximo, que seria 135 centímetros. Então, do ponto zero aqui, eu vou criar uma coloração. Eu vou deixar aqui a elevação base, vou deixar como zero e vou criar aqui a coloração azul. A coloração azul vai representar a minha base. Vou clicar aqui em Add Zone. Ele vai criar a primeira zona azul. Agora, eu vou criar a próxima zona de coloração, vou colocar lá em 30 centímetros. Vou colocar aqui, Base Elevation 30. Colocamos a coloração, por exemplo, em verde. E clicamos em Add Zone. E ele vai criar a segunda zona de coloração. Depois, eu vou criar uma terceira zona, por exemplo, 60 centímetros. Vou colocar a coloração dela em amarelo, entre amarelo e laranja. E clicamos em Add Zone. E para finalizar, colocamos lá em 100 centímetros, mais ou menos. Vou criar uma zona vermelha, a parte mais alta da nossa elevação. Vamos clicar aqui em Add Zone. E vejam que temos aqui o nosso gráfico, representando através das cores. A esse gráfico, nós também podemos adicionar o Turbo Smooth. Eu vou adicionar aqui o Turbo Smooth, para que vocês possam notar. E ele vai criar aqui um efeito de elevação de montanha. Esses valores, obviamente, podem ser trabalhados, para poder melhorar um pouquinho. E esse é o nosso primeiro recurso. Se vocês quiserem editar esse modelo, basta voltar aqui a qualquer momento, voltar nas linhas, e editar dentro dos sub-objetos, dentro das seleções dessas linhas. Então, aqui fica bem claro isso, para a gente poder finalizar essa parte do shape. Agora, eu quero criar uma montanha mais detalhada, Daniel. Quero criar um relevo mais detalhado de uma cidade, ou de um estado, o que seja. Quero criar uma coisa mais detalhada. Como que eu faço? Primeira coisa que vocês têm que entender, é que o Max, além de trabalhar com o Displacement, através dos materiais, nós também podemos trabalhar com o Displacement, através da modelagem. Então, para exemplificar para vocês aqui, eu vou criar um objeto primitivo. Vou criar aqui uma esfera, por exemplo. A essa esfera, eu vou carregar aqui um material. E a esse material, vamos lá na nossa pasta. E aqui na nossa pasta, eu já separei aqui alguns exemplos. Então, na nossa pasta aqui, eu vou arrastar o primeiro material aqui para o nosso modelo. Arrastei esse material. Vamos vir aqui no nosso material editor. Vamos arrastar esse material do Diffuse, que nós temos aqui no nosso objeto. Vamos arrastar para Maps. Então, como vocês puderam ver aí, eu copiei o material através da ferramenta Contagotas. E agora, simplesmente arrastei de Diffuse, arrastei para Displacement. Vamos desmarcar aqui o Diffuse Color. E agora, vamos fazer um render básico aqui desse objeto. Então, vejam que a renderização, ele já não mostra o Displacement aplicado a esse modelo aqui. O Displacement, ele é melhor aplicado no V-Ray ou Mental Array. Então, aqui eu vou carregar o programa. Vamos aqui em Render Setup. Vamos carregar aqui o Mental Array mesmo. Renderizador padrão da versão Max 2017 que eu estou utilizando. E vejam que o Displacement, ele deforma o meu modelo. Deformou aqui. Como vocês podem ver, eu vou girar também. Vamos girar o nosso modelo aqui mais uma vez e renderizar. E ele vai deformar o formato original da esfera do nosso modelo. Só que agora eu quero aplicar essa deformação diretamente sobre o meu modelo. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o meu modelo tem que ser high poly, tem que ter muitas divisões. Então, aqui na esfera, eu vou dividir ela bastante. Agora eu vou aplicar o modificador a esse objeto. Vou aplicar o modificador Displacement Mesh. Displacement Mesh, ele vai criar o Displacement a partir da informação que está adicionada ao material do meu modelo. Então, como vocês viram, eu adicionei o material lá na parte do Displacement. Agora, quando eu aplico o Displacement Mesh, ele vai deformar o meu modelo. Como vocês podem ver aí, deformou totalmente. Isso se aplica também na parte aqui da topografia. Então, eu vou deletar esse modelo. Vamos carregar aqui um plane. A esse plane, eu vou arrastar a imagem para cima dele. Vou pegar qualquer uma dessas imagens de exemplos que nós temos aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que nós vamos criá-la. Essa imagem, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Venho aqui na ferramenta quanta gotas. Capturo o meu material. Com esse material selecionado, vamos lá em Maps. E vou arrastar de Diffuse Color Displacement. E criamos aqui uma cópia. Ou pode ser até como instância. Que assim, toda alteração que eu fizer lá em Displacement, vai alterar também na cor. Aqui nós podemos fazer ou uma renderização, ou aplicar o Displacement ao meu material. Como ele é um material com poucas divisões, esse objeto, eu vou vir aqui no meu Displacement. Vamos dar aqui o modificador Displace Mesh. E vejo que ele vai deformar pouco. Não vai mostrar nenhuma deformação muito expressiva. Só que se eu vier no meu Plane aqui, vou desabilitar o Displacement Mesh. Se eu vier no meu Plane e marcar aqui, por exemplo, 200 segmentos para cada lado. Quando eu aplicar o meu Displacement Mesh, vejam que agora ele vai deformar diferente um pouco em nosso modelo. Ele vai criar essa cadeia aqui de montanhas. Então nós temos já esse resultado aqui, que já é superior, já é melhor ao anterior. Agora, como que nós vamos criar esse efeito de deformação de altura? Vamos lá no nosso editor de materiais. Vou criar aqui, através de um novo slot, vamos em Diffuse, vamos em Maps, Gradient Ramp. Em Gradient Ramp eu vou selecionar aquelas mesmas cores. Então eu começo aqui por azul. Depois eu seleciono a cor verde. Depois eu vou para a cor amarela. E para finalizar, eu vou na cor vermelha. É interessante aumentar esses traços dessas cores aqui, como vocês estão vendo. Então, por exemplo, eu vou clicar no verde ao lado dele aqui e vou aumentar um pouquinho essa largura do verde. O amarelo eu vou fazer o mesmo procedimento. E o vermelho eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou criar aqui uma coloração bem vermelha. Vamos remover esses pontinhos aqui. Deletá-los. E agora sim, temos o amarelo, o verde e o azul. Vamos aplicar essa coloração ao nosso objeto. Vamos visualizar aqui e aplicar a esse modelo. Veja que a coloração não está bem distribuída. Então nós simplesmente vamos unir aqui o Displacement Mesh primeiro, antes de editar o mapeamento. Então eu vou dar um Collapse To, com o botão direito do mouse. E agora eu vou aplicar um mapeamento a esse objeto. Então vamos lá no Modify List. Selecionamos UVW Map. E o UVW Map eu vou girar 90 graus. Então eu vou girar aqui exatamente 90 graus. Vamos girar ao contrário. Ok. E vou dar aqui um Fit. Quando damos um Fit, o nosso mapeamento, ele automaticamente, o gizmo do mapeamento, ele acompanha o tamanho do nosso objeto. Então vocês vão notar aí que mostra a parte mais alta e a parte mais baixa da nossa elevação. Justamente como nós vimos também lá na nossa primeira referência. Agora nós queremos criar algo mais detalhado, algo com mais extrusão aqui, com mais deformação. Como que eu faço, Daniel? Só seguir o mesmo raciocínio. Nós vamos lá em Photoshop agora. Vou abrir o Photoshop aqui para vocês. Dentro do Photoshop nós vamos carregar uma imagem. Então eu já tenho aqui uma imagem aérea do Google Maps. A essa imagem aérea, vamos criar aqui primeiramente um novo layer. Um layer vazio acima. E vamos criar um shape sobre essa imagem. Então vamos pegar a nossa ferramenta aqui, caneta, a Pen Tool. E nessa caneta eu vou selecionar o tipo shape. Com o tipo shape eu vou contornar toda essa ilha aqui, que seria esse parque. Eu vou contornar aqui rapidamente para vocês notarem. Nesse contorno aqui eu vou tirar a opaticidade. Então eu vou reduzir a opaticidade para que eu possa visualizar aqui abaixo. E vou continuar criando esse contorno. Ok. Fechamos o contorno aqui. Posso voltar a opaticidade para 100%. Notem que em 100% a opaticidade aqui ele vai ocultar tudo que está aqui debaixo. Vou clicar duas vezes sobre esse shape e vou mudar a coloração dele para branco. Uma vez que eu mudei para branco, vou criar um novo layer abaixo agora. E vou clicar aqui como a minha coloração aqui está em preto e branco. Eu vou clicar em Alt, Delete para poder criar a coloração totalmente preto nesse layer vazio aqui. Voltando agora no layer Shapes, eu vou procurar o menu propriedades. Então aqui já está aberto o menu propriedades. Eu vou fechar para vocês aqui para vocês entenderem melhor. Se vocês não têm o menu propriedades, nós vamos procurar aqui na barra lateral. Se não estiver aqui na barra lateral, é só vir aqui em Windows e Properties. Então vamos procurar aqui as propriedades. Veja que vai aparecer as propriedades do nosso shape, shape path. Aqui nós temos o valor feather. Vamos aumentar esse valor. Ele vai criar esse efeito aqui de transição de um branco para um cinza. A densidade também nós podemos retirar ou aumentar a densidade. Nesse caso aqui eu vou deixar uma densidade razoavelmente aqui nesse ponto. Ok. E já temos aqui o que seria esse mapa que nós vimos aqui abaixo. Esse mapa desse parque aqui. É interessante fazer esse contorno um pouquinho menor dentro do próprio parque aqui. Para que a borda dele seja o limite. A borda seja esse limite aqui que nós vimos aqui. Mas como é somente um exemplo, eu vou deixar dessa forma para vocês entenderem melhor. Próximo passo é salvar essa imagem. Então eu vou dar um Ctrl Shift S e vou salvar essa imagem como TIF. Eu vou salvar aqui como topografia de exemplo. Essa pasta vai estar disponível para vocês para download. E vamos clicar em OK e OK. E vejam que foi salvo a nossa imagem. Vamos lá dentro do 3ds Max agora. Vamos criar um novo plane. A esse plane vamos adicionar essa imagem. Vamos arrastá-la aqui para cima desse plane. Vejam que a imagem foi criada aqui perfeitamente. Vamos lá no Material Editor e vamos capturar esse novo material. Capturei o novo material. Vejam que a borda do material está branca. Eu quero corrigir esse erro. Então eu vou aplicar o mapeamento. Vamos lá em Modify List e UVW Map. E UVW Map eu vou aumentar o gizmo aqui levemente. Então vejam que eu aumentei o gizmo só para sair da borda aqui da nossa imagem. Vou deixar aqui com a borda amarelinha do gizmo aqui saindo para fora. E agora sim, vamos voltar no nosso objeto. Notem que o nosso plane aqui já vem subdividido. Já que eu já criei essas divisões no plane anterior. Eu posso aumentar ou reduzir aqui as divisões. No caso aqui eu estou aumentando. Vou converter esse objeto com o Meditable Poly. E agora vamos transportar esse mapa do Diffuse para o Displacement. Então vamos aqui no material. O material é esse terceiro aqui. Vamos lá em Maps e arrastamos aqui de topografia para Displacement. Vamos criar aqui como cópia. Marcamos OK. Deixamos o Displacement por enquanto como 100%. E em Diffuse Color daqui a pouco nós vamos carregar aquela imagem. Mas antes vou desmarcar o Diffuse e vamos aplicar aqui o Displacement. Então vamos aqui no painel Modify, Modify List, Displace Mesh. Ao aplicar o Displacement Mesh vocês vão notar que ele criou aquele relevo do parque para a gente. Porém está muito alto. Eu quero um Displacement menor. Então vou voltar lá no meu material. Vou colocar aqui o Displacement 30. E vamos clicar aqui em Update Mesh. Vou clicar no botão Update Mesh. E ele vai retornar o valor aqui menor para mim. O valor que eu utilizei que seria 30. Agora sim, tenho essa região aqui já com os relevos que eu gostaria. O próximo passo é adicionar o mapeamento a essa região. Para a gente poder visualizar em 3D. Então primeiro vou voltar aqui no meu material. Vamos clicar aqui sobre Diffuse Color. Só que eu vou trocar essa imagem. Vamos clicar aqui em Topografia Exemplo. Clicar em Bitmap. E vamos carregar a imagem da topografia aérea. Clicamos em Open. Vejam que a topografia aparece aqui agora. A região do parque aqui está mais alta. Como se fosse uma região montanhosa. E ao lado nós temos aqui a região residencial. Vou atualizar aqui de estandar. Vamos colocar como High Quality. Para visualizar melhor essa textura. E agora dá para ver um pouquinho melhor a resolução. Vejam que a região agora temos a parte de montanhas. Se você quiser visualizar esse efeito aqui naquele modelo que nós vimos anteriormente. É só utilizar o mesmo mapa gradiente nessa imagem. Então aqui nesse caso aplicamos o mapa gradiente. E ao mapa gradiente vamos aplicar o efeito lá de UVW Map. Então mais ou menos aqui eu teria que dar um colapso no meu Displacement Mesh. Já que ele está finalizado eu não preciso mexer mais nele. Agora vamos lá no nosso UVW Map. E eu vou girar o UVW Map aqui através do Gizmo. Então vamos girar aqui 90 graus. Giramos 90 graus certinho. E vamos clicar em Fit. No Fit ele vai reduzir aqui ao máximo. Vou aumentar manualmente esse valor. Vejam que o valor das cores estão invertidos. Então eu tenho que inverter aqui o meu Gizmo também. Então eu vou girar ele. 180 graus. E agora sim temos aqui a região mapeada. Se eu quiser voltar a visualizar o mapa anterior. É só carregar a imagem aqui. E desativar o nosso UVW Map. Então visualizamos novamente aqui a cidade. No caso que seria em 3D. Muito bem. Próximo passo agora. Para a gente poder finalizar esse assunto. É criar as vias. Talvez você vai ter aquela dúvida. Tá Daniel. Eu criei aqui o meu modelo. Vou criar uma cena aqui. Mas eu quero criar alguns caminhos. Eu quero percorrer aqui com algumas vias. Fazer algumas edições de modelagem. Como que eu faço? Uma consideração que vocês devem ter nesse momento. É que o modelo ele é um modelo high poly. É um modelo que possui muitas divisões. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui. Vamos deletar o nosso UVW Map. Eu vou transformar ele em editable poly. E vamos editar agora através do nosso painel freeform. Então eu vou selecionar o meu modelo. Vou abrir o freeform. Dentro do freeform nós temos aqui o modo de edição como grid. Eu vou marcar como draw and surface. Vou clicar em pick. E clicar sobre o meu modelo. Então o meu modelo é o plane 002. Cliquei nele. Vai aparecer o nome aqui 002. Abaixo nós temos aqui o offset. Então nós vamos criar uma nova malha sobre esse modelo. O offset está zero. Então a malha vai ser criada juntamente com a malha anterior. Vai ficar aqui transpassando uma na outra. Eu vou aumentar o offset aqui para 0,1. Deixar um valor maior. Para que a malha tome um distanciamento. E agora vamos utilizar aqui a opção strips. Strips são alguns caminhos que são criados aqui no nosso modelo. Então para você notar melhor aqui. Vou criar aqui uns caminhos. Vejam que o strips ele vai criar o caminho juntamente aqui com o nosso modelo. Como eu coloquei o valor lá do offset em 0,1. Ele tem uma distância mínima aqui do modelo. Se eu colocar valores menores. Ele vai entrar dentro do meu modelo. Então vou dar um CTRL Z agora. E vejam que já podemos criar aqui esses caminhos aqui. Que nós temos no nosso mapa. Então aqui dá para fazer uma simulação de alguns caminhos. Para que eu possa dar continuidade nesse caminho aqui. Pressiono o botão SHIFT. E vou continuando aqui. Notem que o caminho agora ele está menor. Porque eu dei um zoom na imagem. Para que eu possa fazer os caminhos todos em tamanho proporcional. Nós temos aqui a ferramenta Polydrawn. E Polydrawn marcamos aqui minimum distance como régua. E agora vamos criar aqui os nossos primeiros caminhos para poder testar. Está grande aqui essa topologia. Ficou bem grande. Então volto no Polydrawn. E marco aqui o minimum distance. Como 3 por exemplo. Faço um teste. Agora sim. Qualquer distância que eu fizer. O valor dela vai ficar igual. Agora eu posso continuar aqui a modelagem. Pressiono o botão SHIFT. E continuo fazendo o caminho aqui. Percorrendo todo o meu mapeamento. Vou fazer aqui um caminho percorrendo em volta. Ou em torno aqui do nosso parque. Vou fazer a continuação aqui desse ponto. Vejam que eu vou continuando aqui. Criando como se fosse uma estrada. E essa estrada aqui ela vai cortar toda essa parte em volta da montanha aqui. Seria uma montanha para a gente. Apenas uma representação. Então vamos fazer aqui esse desenho. Vejam que aqui saltou. Eu vou voltar. Ctrl Z. Vou continuar fazendo aqui. Como se fosse uma estrada. Aqui a estrada ela vai finalizar ali na nossa imagem. Vou criando até certo ponto aqui. E aqui eu faço o mesmo procedimento. Veja que aqui eu tenho a saída. Eu pressiono o botão SHIFT. E vou criar através desse ponto aqui. Aqui não está dando emenda. Não tem problema. Eu posso voltar depois e aplicar aquele efeito bridge. Para poder unir as pontas. E aqui eu só vou continuar mesmo a modelagem dos caminhos. Então vocês vão notar que aqui dá para fazer perfeitamente. Como se fosse uma estrada. Dá um caminho aqui no nosso modelo. Vejam aí que vamos criando perfeitamente aqui esse efeito. Como vocês podem ver nosso exemplo aqui está pronto. Temos aqui os caminhos. E temos a nossa parte da topografia. E agora se vocês quiserem separar esses caminhos aqui. Pode sair da edição. Vou fechar esse painel aqui. Vou selecionar os meus objetos. No caso aqui eu selecionei o meu maior objeto. Vou dar um Ctrl I. Para poder inverter a seleção. E damos um Detet. O Detet vai separar os nossos elementos. Clicamos em OK. E agora vejam que temos aqui a parte dos caminhos. Das estradas que nós criamos. E temos a parte do mapa que foi feita também. Tudo isso aqui de forma bem proporcional. Como vocês podem ver aí. Temos todos os nossos objetos aqui ao lado. Bem galera. Encerramos nosso assunto por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Mais para frente. Se vocês quiserem continuar estudando sobre essa parte de topologia. Eu posso fazer por exemplo uma cadeia de montanhas. Com a parte do mar. Enfim. Nós podemos fazer algo mais detalhado. Mas isso depende de vocês. Então vamos curtir o vídeo. Vamos compartilhar. E pode deixar no comentário aí. Caso você queira. Que assim eu vou entender. Que você está vendo isso. E está querendo essa continuação. Desse vídeo. Eu deixo um enorme abraço a todos. Eu aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site GFX Total.